Bom? Bão demais da conta! Êêêê, tremão! Nós temos aqui hoje com Arnardo Saulo que é o Artur de... Fala! Embiline... Embiline Cartaz O Prefume das Flor e... Cotidiano Zona Polina Mas você não é Zona Polina, onde é que você é? Eu sou da Sumpa São Paulo? Então você é o homem da cidade grande, como é que você vem parar na cidade pequena, estuda na cidade pequena, porque esse rapaz aqui ó, ele é especialista em cultura caipira, vamos falar sobre caipira? Vamos aí! Vai demais! E aí, como é que você vem parar aqui? Foi acaso mesmo, do destino, acabei no Goiás aqui, experimentei, bebi da água e fiquei. Só esse? Trinta anos já. Vixe Maria! Trinta e cinco já. E como é que você começou isso da caipira? Ah, então vem por outros desses acasos, né? Eu fui de mudança em mudança, acabei parando numa comunidade, morando num lugarzinho bem pequenininho, tinha época 500 habitantes e de uma... de tradições muito arraigadas, ainda preservadas, né? E de espanto em espanto eu fui me apaixonando e gostei. Aí fui me entranhando e entranhando nas coisas. Hoje eu sou um agonha-nado, um agonha-nado, um agonha-nado. Entranhado os agonha-nado. Isso. Ah, bom demais! Isso aqui por acasão deles? É. Que história é essa aqui? É, isso aí foi a minha dissertação de mestrado, né? Orientada por um outro caipira, né? Que é eu. E a ideia foi estudar um pouquinho da construção do estereótipo do caipira, né? Que de apologia e apologia, de preconceito e preconceito, chegou ao que temos hoje. Então... O que que nós temos hoje? Ah, o que que nós temos hoje? Ainda resquícios de tudo isso, né? Resquícios do que a apologia construiu e do que... Olha, eu sou meio ignorante. Me fala o que que é apologia. Porque eu não entendo essas linguagens de São Paulo. Elogio, elogio, né? As pessoas quando gostam, né? Elogiam, né? Gostavam do caipira e faziam um discurso de elogio ao caipira. E do outro lado, não gostavam do caipira e faziam um discurso preconceituoso. Então, a mistura desses dois discursos trouxe um... construiu um estereótipo, né? Que é o que a gente imagina sempre que a gente pensa no caipira, vem aquela imagem, né? Masarope, sabe? Rasgado, remendo, né? Dente quebrado, coisa assim. E como é que é o caipira em verdade? É, somos nós, somos você, sou eu. Eu sou caipira. Inclusive, eu gosto de citar o seu Cândido. Cândim, conhece o Cândido? Antônio Cândido. Toninho, Toninho de bom demais. O Toninho Cândim diz o seguinte. Falava assim, ó, eu posso ter estudado o quanto for, posso ter viajado, posso ter lido o quanto for, mas sempre serei caipira. E é isso mesmo. Você concorda? É, ele diz isso mesmo. E você caipira? Eu sou um acaipirado, vamos falar assim, porque eu meio que desconhecido. Uma pessoa extremamente urbana, né? Depois de vivenciar a cultura caipira, eu me acaipirei. Totalmente, 100%. 100%? 100%. E a verdade é que você faz cinema também? Esse negócio de cinema não é uma coisa moderna, não? Não, é só mais uma forma de falar das coisas. Inclusive, minha obra audiovisual é toda centrada na cultura caipira. Então, é mais um modo que eu encontrei de falar sobre o caipira. Esse aqui é de firme, né? E os seus firmes é o quê? Qual é o nome dele? Eu tenho um filme que fala sobre a Folha de Reis, né? Chama O Giro da Capelinha. Que é muito bom, bom demais. Tenho dois filmes feitos sobre a imagem do carro de boi, né? O carro de boi no passado, que é o Mestre Carreiro. Esse é mais ou menos, não gosto muito não. Mas é verdade, que caipira não mente. Esse aí eu não gosto muito não. Agora o Giro da Capelinha é bom demais. E o outro você deve gostar também, porque é em parceria com ele, que é o... como é mesmo o nome? Amoes de carro. Amoes de carro. Mas falando em parceria. É verdade que você tem um filho que toca viola e que fez pra cá do Capiroto pra tocar viola? É, eu me caipirei e ele também, ele veio pra cá com um ano, né? Ele é 100% caipira. Esse é 100% caipira. E esse toca bom demais, bom demais. Violeiro, cantador, cartilheiro, folião e tudo. E é verdade que você também tava comandando os caipiras lá na sua cidadezinha, lá na sua vila. E como é que é o nome do esquema lá? Criamos lá um centro de tradições caipiras que... um centro cultural, né? Devotado às tradições caipiras. E lá a gente trabalhava com culinária, com medicina tradicional, né? E todas as manifestações caipiras que tivesse alcance da gente lá. Era um espaço físico onde as pessoas conviviam, né? Mas era uma... hoje não é mais, hoje é só virtual. Bom, qual que é a diferença de caipira pra sertanejo, pra caissara, pra gaúcha, esse estranho tudo aí? Pra pantaneiro? Ah, sim. São conceitos mesmo de estudo, né? As pessoas colocam corriqueiramente e falam caipira lá no Nordeste e aqui. Mas, conceitualmente, né, pros estudiosos, falar em caipira do Nordeste é errado. Como falar de sertanejo daqui do Centro-Sul, né? Porque sertanejo seria o do Nordeste. Caipira seria o da região da Paulistânia, né? A região colonizada pelos bandeirantes. E caboclo seria o do região Norte, né? E gaúcho seria os do Sul. São conceitos disso tudo. E o sertanejo ou caipira é, antes de tudo, um forte? É verdade isso? É, o mestre já falou, né? Já falou isso na obra dele, que vai me apertar agora que eu não vou lembrar. O Euclides, o Euclides da Cunha. É, o sertão, vamos demais. E é, definitivamente, engraçado, né? Você falou que o sertanejo é um forte. O sertanejo, no caso dele, ele colocou bem, apropriadamente, porque o sertanejo fala do sertanejo da Bahia, né? Os que tomou fogo lá do governo. Os carungos lá. Devou-se ficar mudada. É, é um forte. Ixi, bom demais. Ó, agora é o seguinte. E, opostamente, né, o preconceito dizia que o caipira era um fraco, né? Era um acomodado. E deram trabalho. É, mas eu não acho isso. O caipira é um forte também. Também. Ó, mas forte ou não forte, nosso tempo tá acabando aqui, dá o seu último recado aí. Fala qualquer coisa aí pro povo. Ah, qualquer coisa. Não tem... Foi legal. Você gosta de festa junina? Gosto demais. Sobe de pão de cedo? Toma quentão? Não, não. Eu sou mais ortodoxo. Eu gosto de observar. Eu não sou bem de dançar nem de nada. Eu gosto de quentão. Só catira, né? Danço. Depois de muito quentão, eu até danço, catira. Bom demais. Ó, agora vamos desligar aqui. Só que esse estreio moderno aqui eu não conheço bem. É esse botãozinho aqui, ó. Esse botão aqui? É esse aqui, ó. Qual que é? É esse. Tchau.